Há momentos na vida em que é tudo ou nada É pegar ou largar sem pensar, é tentar a doirar Há momentos na vida em que a alma se cai e se entende Que o amor faz o jogo e logo depois se arrepende Anjo rebelde, um brilho no escuro, quebrar esse muro e saber Esse doce mistério, um caso mais sério, anjo quem é você? Anjo rebelde, um brilho no escuro, quebrar esse muro e saber Esse doce mistério, um caso mais sério, anjo quem é você? Anjo quem é você? Anjo quem é você? Há momentos na vida em que é tudo ou nada É pegar ou largar sem pensar, é tentar a doirar Há momentos na vida em que é tudo ou nada Que o amor faz o jogo e logo depois se arrepende Anjo rebelde, um brilho no escuro, quebrar esse muro e saber Esse doce mistério, um caso mais sério, anjo quem é você? Anjo rebelde, um brilho no escuro, quebrar esse muro e saber Esse doce mistério, um caso mais sério, anjo quem é você? 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 Obrigado.